Vamos lá? Conforme o prometido, hoje vou passar um exercício pra você para recuperar o tônus muscular pós-parto. Seja parto normal, seja cesárea, você pode realizar esse movimento. Já vou adiantando, é simples, fácil, você não precisa nem suar para realizá-lo. Ai, agora sim, já te convenci, não é? Se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. Nesse canal, compartilho com você conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis em todas as áreas da sua vida. Nesse quadro, Júlia Ativa, eu compartilho com você exercícios que vão ajudar você a ter estados emocionais fantásticos e utilizo como base o movimento, porque sem um corpo saudável, sem energia, sem entusiasmo pra vida, meu bem, você não consegue alcançar absolutamente nada. E o papo de hoje é exercícios pós-parto. Porque as mulheres se sentem muitas vezes desconfortáveis com o seu corpo após o parto. Falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior e se você ainda não viu, sugiro que você veja. O exercício que eu vou passar hoje é muito simples. É um exercício respiratório e eu também vou deixar o link pra você aqui de um vídeo que eu gravei com uma sequência de abdominais. Se você já passou aí dos 90 dias após cesárea, você já pode executá-los. E se você fez parto normal, quando o médico te liberar, você já pode estar executando essa sequência. Então o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas o exercício bem simples para a recuperação de tônus muscular, onde você começa a colocar os seus músculos no lugar novamente. Músculos no lugar novamente, Júlia, que é isso? Vou falar pra você. Porque quando você tá num processo de gestação, o seu corpo se prepara para receber uma vida, pra gerar uma vida, não é mesmo? Então todos os músculos se movimentam, todos os órgãos se adaptam para que essa criança possa crescer dentro da sua barriga. Então quando você volta, o teu corpo tem toda uma adaptação novamente. Fazer esse exercício que eu vou te passar é fundamental. Por quê? Porque começa a colocar os seus órgãos todos no lugar novamente. Esse exercício toda mulher deveria fazer. E se você fez uma cesárea, você não precisa, inclusive, esperar 90 dias para fazer esse exercício que eu vou passar hoje. A sequência de abdominais que tá aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo, sim. Mas esse de hoje, não. Ele é um exercício respiratório, que ajuda você a colocar a musculatura no lugar e os órgãos internos também. Então você vai inspirar, inflando o seu abdômen. Normalmente a gente respira colocando o ar aqui no peito. Eu vou pedir pra você respirar colocando o ar aqui na região do abdômen. Então eu inspiro e inflo meu abdômen. Certo? Olha só como estufa. Quando eu solto o ar... Eu fecho as minhas costelas. Eu vou comprimindo as costelas e acionando a musculatura do meu abdômen. Então vamos lá. Inspiro e inflo. Solto o ar. Pode ver que a musculatura do meu abdômen se contrai. E é isso que você vai fazer. Você pode deitar na sua cama e fazer esse exercício colocando a mão sobre o seu abdômen. Sentindo ele inflando e vendo se você consegue fazer essa contração do abdômen. Então a mão vai baixar junto com a sua expiração. Quando você solta o ar. Certo? Agora eu quero que você me escreva aqui embaixo. Como é que está o seu processo pós-parto? Como você está se sentindo? Se você está com a barriguinha saliente? Se está com a barriga flácida? Se sua barriga já voltou pro lugar? Se você aprendeu a fazer esse exercício? Se você tem alguma dúvida com relação a esse exercício respiratório que eu acabei de te ensinar. Nossa, até me embolei aqui. Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em poder te conhecer um pouquinho melhor. Combinado? Então curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, aciona a notificação. Porque sempre que entra um conteúdo novo você vai ser avisado. E se você é nova por aqui, é um prazer te conhecer. E já investiga aqui no canal, porque tem muito conteúdo que você vai curtir muito. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.